O que? Tem minha mulher que me olha aqui. É verdade. Os comentários. Eu não gostava dela. Ótimas notícias. Tendo e sinto que ela ia virar diva. É isso mesmo que as pessoas acham de mim? Não. Isso é coisa dos invejosos. Ignora. Como? Essas pessoas estão com medo. Eu não sei. Eu não sei. As pessoas não querem me ver outro lado. Eu vou saber mais doar. É claro que deve. É mesmo? Não tem importância ao que falo. Mas tem sim. Com isso, e se as pessoas vai lá até quando você entrar sentado? Teresa, e se as pessoas me abençam as folhinhas e quisessem vomitar? Você ainda está indo? Não. Isso aconteceu quando eu fiz muitos dofus. É o apelo. Não parei de fazer desse jeito. A mulher é Rodrigo. Sim? Tá, tudo bem. Mas menina sim. Nós precisamos conversar. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom.